A oposição votou contra Aniquila todas as sociedades de especialidades Enviabiliza todo um Conselho Nacional de Residência Médica E até alguns parlamentares da base aliada formados em medicina O que vai resolver o problema do país é exatamente um plano de carreira E principalmente a votação de 10% da receita bruta Para ofertar mais recursos, principalmente para os municípios Mas o relatório da medida provisória do programa Mais Médicos Foi aprovado É uma medida corajosa, aprovada por uma necessidade do Brasil nesse instante Eu acho que nós estamos tratando de salvar vidas O relator manteve a essência da MP Que permite a vinda de médicos estrangeiros Para atuar nas periferias e no interior do país Uma das mudanças está no registro dos profissionais Que passa a ser emitido pelo Ministério da Saúde Nós estávamos vendo a desobediência dolosa da lei O que é caracterizado como um crime de improbidade Ou seja, tem uma lei encaminhada para o Congresso A medida provisória vale como lei É uma regra e os conselhos estavam se negando A registrar os médicos e os médicos precisando trabalhar Os estrangeiros poderão revalidar o diploma no Brasil Após quatro anos O governo tem até dezembro de 2018 Para igualar o número de vagas de residência médica Ao de formados em medicina Hoje são 10 mil vagas para 16 mil formados O texto também exige pelo menos um ano de residência em medicina da família Antes da especialização em outras áreas Oito pontos foram votados separadamente A oposição falou inglês E espanhol Talvez empiece a compreenderme Para defender a tradução dos diplomas estrangeiros Mas os discursos inflamados não conseguiram evitar a rejeição de sete destaques O único que passou Retira do texto o Cadastro Nacional de Especialistas O presidente da Federação Nacional dos Médicos acompanhou a votação E lamentou o resultado O que consta do relatório é uma aberração É uma distorção gravíssima Do método de registro destes profissionais médicos O embate entre oposição e governo não terminou Agora a medida provisória tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado Até 5 de novembro Para garantir a continuidade do programa Mais Médicos Vai ter resistência para que a gente dê conhecimento à sociedade O absurdo que está sendo feito Hoje em dia a presidente não fala de PAC Ela agora é mais médica Quando for daqui a 4 anos vão criar outro factoide Para tentar enganar a sociedade brasileira Eu acredito que os deputados, deputadas, senadores, senadoras Estão muito sensíveis ao objetivo maior do Ministério da Saúde Que é levar médicos para a população que não tem médico Tem cidades que não tem asfalto, não tem shopping center, não tem hotel Mas tem brasileiros e brasileiras vivendo lá Obrigado por assistir Obrigado por assistir